Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Começo a receita colocando aqui em uma panela grande, duas xícaras de abóbora madura cortada em cubos. Em seguida, coloco meia xícara de açúcar com 10 carvinhos e um pau de canela. Vou deixar isso aqui ligado no fogo bem baixinho e deixar essa abóbora cozinhar aqui nesse açúcar e formar uma calda. Olha só, às vezes nem precisa colocar água porque a abóbora solta bastante água, mas se for necessário você coloca aí somente 50 ml de água porque tem umas abóboras que são um pouco mais secas. E se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da receitinha, aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. O ponto do doce é quando ele ainda está com a caldinha assim, ó, mais grossinha e a abóbora já está cozida. Então, esse é o ponto. Aí é só desligar o fogo, transferir o doce para uma tigela e deixar esfriar. Essa receita é bem simples, fácil de fazer e combina perfeita com a batida de nata, sabe? Um chantilly feito de nata ou mesmo um creme de leite. Também você pode consumir assim, ó, com uma bola de sorvete de coco, que é o jeito que eu mais gosto. Acho que fica perfeita. E aí você coloca uma bolona de sorvete bem caprichada de coco e coloca esse doce aqui, pedaço do doce, juntamente com a calda aqui por cima e fica simplesmente uma delícia. Você tem uma sobremesa fácil, prática, rápida de fazer e bem refrescante para esse calorzão que está. Bem perfeito. E agora, finalmente, chegou a melhor hora, né? A hora de experimentar essa delícia. Fica uma maravilha. Eu espero que você faça essa receitinha na sua casa e que você goste bastante, porque fica uma delícia. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!